Eu ouvi falar, acabei a não crer, eu não corro o perigo Digo, não digo, não me ligo, deixo o ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal, tudo Tudo é igual, quando eu canto sou mudo Mas eu não minto, não minto, estou longe e perto Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor Tudo importa, está deserto, tudo certo Tudo certo, como dois e dois são cinco Quando você me ouvir chorar Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo, deixo sagrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal, tudo Tudo mudou, não me mude com tudo A mesma porta sem trigo O mesmo teto, o mesmo teto E a mesma lua Apurar nossos ícone Tudo mudou, não me mude com tudo Tudo pronto, está deserto, tudo certo Tudo certo, como dois e dois são cinco O mesmo teto, está deserto, o mesmo teto Amém. 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 Quando você me ouvir cantar, Venha não queira, Eu não corro perigo, Eu digo, não digo, não ligo, Deixo do ar, Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar, Tudo vai mal, Tudo, 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 Tudo é igual, Não me ilude com tudo, Mas eu não minto, não minto, Estou longe e perto, Eu sinto alegrias, Tristezas e trinco, Meu amor, Meu amor, Tudo em volta, Está deserto, Tudo certo, Tudo certo, Como 12, 2, 3, 5, Meu amor, Tudo em volta, Está deserto, Tudo certo, Tudo em volta, Está deserto, Tudo em volta, Tudo em volta, Está deserto, Tudo certo, Como 12, 2, 3, 5, Meu amor, Muito obrigado, Tchau, tchau.